E aí galera, tudo beleza? Bom pessoal, com vocês mais um vídeo aqui do Bulldog CDC No vídeo de hoje gente, vamos falar de um tema legal Eu acho que vai poder tirar a dúvida de algumas pessoas que é Coldre arranha arma Mas aí vem a minha pergunta Isso importa? Eu acho que o Coldre é uma das peças fundamentais da sua arma E junto com o Coldre, muita gente menospreza o uso de um porta-carregador E eu vou explicar o porquê eu acho importante você ter um Coldre E você ter um bom porta-carregador Aqui a gente tem um Coldre de Kylix Não é regra que você tem que usar Kylix Eu sei que muita gente vai chegar e falar Usa Kylix, é o melhor Cara, usa aquele que você sente confiança Não é o que o seu dinheiro pode pagar, tá? Usa aquele que você tem confiança Aquele que você treina Aquele que a sua arma vem e o Coldre fica Ah, mas pra recoldrear eu tenho que apoupar Ele não é rígido Meu amigo, ninguém ganha um tiroteio pra recoldrear a arma rápido O cara ganha por sacar a arma e conseguir efetuar os disparos Eu ainda quero fazer um vídeo futuramente Sobre a pirâmide da incapacitação É um tema que vocês vão gostar E eu conto com o apoio de vocês Então, falando de uma forma simplória Nós temos Coldres de Neoprênia Coldres de couro Coldres de polímero Coldres de Kylix E agora nós temos os Coldres híbridos Eu não vou entrar em detalhe No Coldre de tornozelo O Coldre de abdômen De axila O Coldre de bolso Porque eles são feitos com algum desses materiais Ou é kydex, polímero, ou é couro, é neoprene Eu tô falando dos materiais mais normais de você ver um Coldre Que é neoprene, couro, polímero, kydex E tem o híbrido que vai ser a função do kydex com a cordura Ou do couro com o kydex É aquilo O Coldre vai arranhar a sua arma? Vai, gente Vai arranhar Mas é aí que eu falo Você tá escolhendo A sua arma Pra colecionismo Ou para sua defesa Eu vou tentar focar pra vocês verem A minha PT-58 O sol não vai ajudar Mas tem alguns lugares Que ela tem Alguns leves Arranhados Mas eu posso falar pra vocês Eu não me incomodo não Sabe por quê? Essa arma faz 30 anos Ano que vem Ela tá totalmente operacional Então arranhados pra mim Então arranhados pra mim Além de serem histórias Marcas de guerra Mostram que a arma é usada Não que ela tá depreciada Mas que realmente ela foi usada Que ela é usada E que ela continua operacional Pô, legal Arma inox Você pode fazer o polimento Gente, já vi por A mais B Você vai polir essa porra Vai arranhar Não Mas se ela vai arranhar É porque você tá usando Coldre de kydex De fato, meus amigos O Coldre de kydex Ele vai arranhar a sua arma Com mais facilidade Do que as demais armas Armas em inox Elas tendem a aparecer O arranhado Mais na claridade Se for Um ambiente Com muita claridade Não deve estar aparecendo Mas eu vou falar pra vocês Isso não me incomoda Gente, o importante Mais uma vez Mostrando que a arma tá fria Sem munição Você conseguiu Apertar o gatilho Ferrou o ciclo E tá disparando Gente, é isso que eu preciso Eu não preciso Mais do que isso Existem opções Pra você poder tá Acabando com esse problema Existe O ceracote O ceracote É uma pintura Com camada de cerâmica Muito resistente É uma camada fina Que vai evitar Esse desgaste Na sua arma Com muita facilidade Sua arma vai ficar bonita Sua arma Você não vai ter que se preocupar Com ferrugem Mas até o ceracote Com o tempo Ele vai se desgastar Se você faz treinamento De saque Eu já vi pessoas Me darem Ideias Que eu não acho Muito legais Mas eu vou explicar O porquê Gente Eu vou explicar O porquê Vocês tem todo O direito De concordar E de discordar Tá bom? Primeiro Bora lá Eu já recebi Eu já recebi Ideias De treinar Com blue gun A blue gun É muito bom Para curso de tiro Instrução de curso Básico de tiro De defesa residencial Ah, você está treinando Na sua casa O saque Eu particularmente Prefiro estar treinando O saque Com a arma Ou desmuniciada Com o carregador vazio Mas eu estou tendo A sensação Do peso Da arma Eu estou tendo A sensação Dela com o carregador Como seria A minha pega mesmo Sacando ela Da cintura Aí a gente vai chegar Para um outro ponto Eu posso estar treinando Com munição No carregador Olha Eu não sou A favor Que você treine Por uma questão De regras De segurança Mas caso Você queira treinar Com um carregador Cheio Sem munição Na câmera Você disparando A seco Ou com uma munição De manejo Perfeito O problema É você estar Se empolgando No seu treinamento Ah não Eu estou treinando Saque Agora eu vou partir Para puxar O ferrolho E disparar Vai expulsar A munição De manejo Alimentar A munição Quente Pou Desgraça Então Eu gosto De treinar Com arma Com o carregador Vazio Eu tenho Algumas munições De manejo Eu coloco Munições de manejo No carregador Onde eu vou Treinando saque Nega Eu vou treinando Alguns tipos de pane Eu acho legal Mas eu treino Com o meu Colder de Kylix Eu não pego Blue Gun Para Ah você não está Arranhando a sua arma Por que gente? O que acontece? A gente falando Na thumb Na thumb Vocês vão ver O Colder de Kylix Eu focando Em marcas Arranhados De carregadores De arma Para você ver Que isso não importa Mas sim Arranha Então é aquilo Eu não estou me incomodando Com arranhado Eu estou me incomodando Com o treino Eu quero que o treino Seja o mais real possível 95% do treinamento Você faz em casa Você vai fazer Acionamento de gatilho Decoquer Um tiro em ação simples Puxar o ferrolho Coldrear Recoldrear Troca de carregador Você pode treinar em casa Somente o disparo E um pouco mais De movimentação Em Sanapane Que é no clube Claro Você está acompanhado De alguém Mas se você conhece Alguém Que seja atirador esportivo O cara é capacitado O cara pode estar Te acompanhando sim Tranquilamente Então Respondendo a pergunta Sim Coldre de Kylix Ele arranha arma Coldre arranha arma Todo Coldre arranha Todo Até Coldre de couro Arranha arma O Coldre de couro Ele é mais macio Mas com o tempo Quando tiver O atrito Ele vai arranhar A sua arma A mesma coisa É o Coldre de Neoprene Só que é aquilo Se a gente for botar Na ponta do lápis O Kyden Se vai arranhar Mais fácil Depois O Polímero Arranha menos Mas arranha também O couro Vai arranhar também Só que muito menos Que o Polímero O Neoprene Vai arranhar Muito menos Agora E se eu tiver Com ela no pelo Vai arranhar também Ué, mas por que? Você está puxando Ela da cintura É suor Está grudando Em pele Que pode estar Descascando Vai estar passando Pelo cinto E isso vai arranhar Não estou recomendando Nem falando que é errado O cara que quer usar Arma no pelo Eu tenho a premissa Você tem que fazer Aquilo que funciona Para você Eu não gosto De usar arma Em pelo Eu não gosto De neoprene Eu não gosto De couro Eu prefiro Polímero Calyx Tenho algo contra Com quem faz? Não Estou falando O que serve Para mim O que serve Para mim Não necessariamente Vai servir Para você Ah, mas os Porta carregadores Vai ter gente Que vai falar Existe os carregadores Da Da bélica Que são os carregadores Universais De ótima qualidade E existe Coldrick Que ele é meio Que forrado Com certeza Os meus Porta carregadores Que eu uso São os Porta carregadores Universais da bélica Que são Porta carregadores Muito legais E eles Têm uma facilidade Muito boa Porque você pode Estar colocando Um carregador De 380 Um carregador De 9 De 40 De 45 E talvez Um de 22 De 765 Eu nunca testei Porque ele tem como Você está regulando Aqui do lado E aqui embaixo Você deixando ele menor Ou maior Para o carregador Da sua arma Ele é veludado Ele está aqui Só que Gente Entenda uma coisa Mesmo que o Porta carregador Ele seja Veludado Com o tempo Está tendo um atrito Vai demorar Mas está tendo um atrito Vai haver um desgaste Pode ser que tenha Um desgaste De uma peça Que não está sendo Tão exposta assim Como pode ter Um desgaste maior Esse porta carregador Aqui por exemplo Eu recomendo E recomendo Você utilizar Um porta carregador Ah mas poxa Eu não gosto de usar Eu prefiro usar O carregador jogado No bolso Gosto de usar O carregador no bolso Pô usa Um porta carregador No bolso Dá para usar Aqueles neoprene No bolso Que ele fica confortável Assim como Dá para você Utilizar também Os Clipes de bolso Que são Uma ótima sacada Porque A ideia É o carregador Está na posição Que você vai querer sacar Então quando você for puxar O carregador vem Não você ter que meter A mão no bolso Ficar buscando A ponta do carregador E na hora H Pô Coloquei Não É você fazer Um movimento Marcial Você ter marcialidade No seu treinamento Não você Pô Caramba Cadê o carregador Pô Veio assim Olha Quanto mais difícil É Mais uma vez Arma fria Então Eu acho O porta carregador Muito legal Mas gente Mesmo você Que usa O porta carregador Saiba de uma coisa Pode sim Existem outros tipos De porta carregador Couro Neoprene Polímeros Esse aqui não são De Kydex Porque um porta carregador De Kydex Tem um valor Muito caro Eu particularmente Prefiro um couro de Kydex Por ser mais Slim Mas está aqui Uma opção Bem bacana Esse aqui é um Porta carregador 380 da Bélica Esse aqui é para uso Velado Ele funciona Super bem Está aqui Olha Ah Mas esse porta carregador Aqui O bom é que ele não vai Tirar a pintura Da arma Olha só Os carregadores Que eu vou mostrar Para vocês Cadê Vamos ver Vamos ver O que mais Esse carregador Aqui está começando A desbotar Com prolongador Também Sabe o que Eu estou querendo Falar para vocês Vai Sim arranhar Com o tempo Vai desbotar Com o tempo Esses carregadores Aqui Gente Esses dois Aqui Tem mais De 30 anos Esses aqui Fazem 30 anos Ano que vem E detalhe Carregador Nacional Não é carregador MacGar Não estou Desfazendo Dos carregadores MacGar Só que aquilo Se funciona Para mim Está valendo Sim Seria bom Um negócio Com mais qualidade Sem dúvida Mas está funcionando Pô Xuxo Beleza Isso que importa Na minha opinião Então Gente O coldre O porta Carregador Ele arranha Só que você Não pode Ficar se Prendendo Ao material A gente Está de forma passageira Aqui na terra Aqui na terra A gente Não vai levar Nada Claro A gente Gosta Ainda mais Eu entendo Que o cara Aqui ele batalha Para poder comprar Uma arma Um direito Um direito nosso Que é ameaçado A cada dia Que passa E Não é por armas É por liberdade Então Você quer se defender Você quer ter como Proteger a sua família E os seus Aí você pensa assim Poxa Eu consegui comprar uma arma Só que o cara Acaba se apegando demais Ao bem material O cara pensa Não Já vou Desmuniciar Todos os carregadores Sem munição Na câmera Vou passar um olhinho Nele Vou passar a fanaria Caramba Deu um arranhado Vou passar na lixa Vou passar na politriz Pronto Agora ficou de jeito Gente Usa Usa A hora que você Vê que está precisando Pô Beleza Faz O que você achar Interessante Você pode fazer Um ceracote Mandar fazer Um outro polimento Mas sim O coldre O porta carregador Ele arranha Pode demorar Pode Demais arranha Mas acima de tudo Gente Venha a vida Treine Com o seu equipamento Veja Quais são os pontos fortes Pontos fracos dele Fortaleça os pontos fracos Amplie mais ainda Seus pontos fortes No mais é isso Galera Um forte abraço a todos Espero que tenham gostado Do vídeo Se for novo Peço que você Curta Se inscreva Compartilhe E se puder Me siga no Instagram No mais é isso Valeu galera Queira Música Música Obrigado.